Olá, bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje nós estamos no paraíso dos aromas. Se você quer aprender a fazer essências, velas, perfumes e muito mais, gastando realmente muito pouco, ou se você já trabalha com isso e está procurando um bom fornecedor, esse vídeo vai ser perfeito para você. Então, como eu não gosto de enrolação, bora para o vídeo ver preço e todas as opções que eles têm aqui. Bom, e como vocês viram, eu quero começar aqui nos frascos, porque vocês já conseguem ter uma boa ideia do que vocês vão encontrar aqui na loja, que são basicamente itens que você pode levar para casa e qualquer um vai poder fazer o seu perfume, a sua vela, o seu sabonete, e vocês vão ver que o vídeo está bem completo, assim como está essa loja aqui. Pois, falando nessa loja, como vocês sabem, todos os dados dela vão estar na descrição. No final do vídeo, eu mostro como faz para chegar, mostro melhor a frente da loja, como já é clássico por aqui, mas a qualquer momento vocês encontram na descrição os dados da loja. Mas, já fique sabendo que eu estou na região da 25 de março, eu não estou na Rua das Essências. O último vídeo que eu fiz foi lá na Rua das Essências, por isso eu quis vir para cá para mostrar esses itens para você. E no decorrer do vídeo, eu vou contando um pouco das diferenças, se vale mais a pena comprar aqui, se vale mais a pena comprar lá. Então, até o final desse vídeo, você vai ficar sabendo não só se vale a pena ou não, mas como também é fácil você fazer qualquer um desses itens que vocês estão vendo aqui, além de velas e perfumes e mais um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Então é isso, como eu disse no começo, se você pensa ou já trabalha com isso, ou seja mesmo por hobby, você vai encontrar muita coisa. Então, os recados iniciais estão dados enquanto eu mostrava os frascos aqui. Daqui a pouco vai ter mais alguns frascos, mas vamos passar para vocês verem mais coisas, daqui a pouco a gente volta aqui na parte dos frascos. Como vocês podem ver, aqui são os moldes para vela. Então, moldes de silicone, tem muito modelo, como vocês viram nesse take que eu dei aqui da parede. E uma coisa interessante é que todos esses moldes aqui são menores. Eles vão aí dos seus 5 até os seus 15 centímetros no máximo. Tem alguns maiores aqui na prateleira de baixo, mas são poucos. Então, essa parte aqui, como esse buda que você vê o molde e já a vela pronta, eles são para você que procura coisas menores, mas muito melhor acabadas. Porque, claro, quanto menor a vela, você consegue fazer um acabamento muito, muito melhor. Aqui são as ceras. Eu não sou um grande entendedor desse mundo, mas o vendedor estava explicando aqui que tem várias qualidades de cera. Então, essa já é uma qualidade superior. Eu também não tenho tanta referência de preço, mas eu estou mostrando alguns desses para vocês. Até porque essa parte de velas foi uma parte que eu não encontrei na outra loja que eu gravei. O vídeo já tem mais ou menos um ano lá na Rua das Essências. Mas, claro, que eu visitei uma só. Por lá, vocês também encontram. E aí, saindo da cera vegetal, a gente tem a cera em gel. Esse pote aqui é o menor que eles têm, que era com 500 gramas. Esse já é o de 900 gramas. E se você precisa de bastante mesmo, eles têm até esse daqui de 2.8 quilos. E, é claro, o que não podia faltar são as essências. Então, eu vou mostrar algumas aqui só para vocês terem uma ideia. Mas, como vocês viram, o take ali da prateleira, eles possuem realmente centenas de opções. Então, com certeza, alguma que você quiser, você vai encontrar aqui. Inclusive, essência não só para vela, mas para todo tipo de essência, eles têm a deles mesmo, chamada Riso. Que eu vi bastante gente procurando. E achei isso bem curioso, porque a essência mais procurada aqui era a essência própria deles. Mas, enfim, chega de vela, vamos ver algumas outras coisas aqui. Mas, antes de voltar lá para a parte do começo da loja, eu não podia deixar de mostrar os palitos. Que são coisas que fazem um bom complemento também. Enquanto eu vou dando essa geral para vocês terem uma boa noção de todos que vocês encontram aqui. Eu aproveito esse momento para lembrar você que está acompanhando, gosta desse tipo de vídeo. Eu estou toda semana na região do centro mostrando vários tipos de loja para vocês. Então, não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Porque tem muita novidade legal chegando por aqui, beleza? Mas vamos seguindo aqui em frente, porque eu quero mostrar mais algumas coisas. Antes de chegar nos perfumes, eu quero mostrar mais alguns frascos aqui para pagar a promessa que eu havia feito para vocês. Então, vamos ver mais alguns modelos que eles têm aqui. E como eu ia dizendo, qualquer dúvida que você tiver, qualquer kit que você quiser montar, os vendedores aqui são super atenciosos e super bem treinados para isso. Então, você não precisa ser super experiente para poder montar o seu kit. E hoje em dia, com internet e com YouTube, fica muito fácil aprender também. E aí Amém. Amém. Isso aqui é uma outra coisa bem legal também e que eu já falei para vocês que eu sou leigo e eu não tinha ideia que a gente tinha essa possibilidade por aqui. Então você vê algumas essências, algumas fragrâncias de perfume bem famosas aí, de alguns importados, tem os masculinos, a gente já vai passar pelos femininos também. E é isso, aqui você consegue encontrar todos os insumos, como a essência, as bases, os frascos e você consegue fazer um perfume aí com o mesmo cheiro, da mesma qualidade de um perfume importado, gastando apenas uma fração do preço do que você gastaria comprando, claro, aquele lacrado e tudo mais. Eu devo confessar para vocês que isso foi uma coisa que me deixou bem impressionado e eu vou fazer esse teste. Eu vou comprar essa essência, eu vou tentar fazer e depois eu conto para vocês o que eu achei, se deu certo ou não, se a qualidade é a mesma, se é inferior, porque o preço acaba saindo de fato muito inferior a você comprar o perfume na loja. Então, como eu sempre dou a dica, se você quiser acompanhar essa aventura também, segue a gente no Instagram, que está aparecendo aqui em cima, que aí eu conto para vocês qual foi a minha experiência. Eu não vou fazer isso agora, eu devo fazer isso mais para o final do ano, mas eu deixo vocês saberem isso por lá. E não são só as fragrâncias, como também os cremes corporais, como vocês podem ver aí também, aqui eles deixam também a amostra de alguns já prontos, mas você pode montar esse seu kit também, caso seja essa a sua vontade. Então, enquanto nós passamos pelos sabonetes, agora vocês veem que eles têm várias bases, eu quero falar um pouco do vídeo que eu gravei já faz mais ou menos um ano lá na Rua das Essências. Uma coisa que eu notei, que é mais comum lá na Rua das Essências, que é essas bases, por exemplo, de sabonete, você acaba encontrando com muita facilidade também, e lá o preço é pouca coisa mais barato do que aqui. Só que como o vídeo tem um ano e eu não voltei lá ainda, eu não sei se também aumentaram os preços por lá, e eles estão bem competitivos. Mas, enfim, na minha opinião, pelo menos conhecendo essas duas lojas, é que, como essa loja aqui está na 25 de março, você tem mais opções no geral, como vocês podem ver aí. A gente passou das bases, agora a gente está com o Stratos, e o próximo são as Essências. Então, tudo aqui a gente está na área dos sabonetes. Aqui eles têm muitas opções, e a 25 de março, ela é uma região muito mais eclética. Então, se você está começando, se você quer fazer para testar, se você quer fazer para aprender, eu acho que aqui acaba valendo mais a pena, porque você consegue pegar as Essências, você consegue comprar com muito mais conforto. Pelo menos essa foi a minha experiência, tá? A pessoa está falando pela experiência das lojas que eu visitei. Eu acredito que vale mais a pena você comprar aqui, se você está começando. Agora, se você já é experiente, se você já faz isso para vender, se o seu negócio é a revenda e você já testou e está procurando insumo, eu acredito que lá seja melhor. Pois aqui na própria Riso mesmo, no andar de cima, você não tem só a parte de Essência, você tem também a parte de decoração que eu já mostrei. Eu vou mostrar um pouco mais nas próximas semanas a parte de decoração deles. Então, você tem um kit completo, caso você queira fazer para a sua casa. Pelo menos essa é a minha percepção, mesmo como leigo, mas visitando aqui essa região. Agora, se você já trabalha com isso, se você já é experiente no ramo, conta para mim aí o que você achou dos preços e qual a loja que você costuma comprar. Por favor, vamos ajudar as pessoas que estão assistindo o vídeo. Então, aguarde os seus comentários. Mas enfim, estamos chegando aqui no final do vídeo. Acredito que deu para vocês terem uma boa noção da loja. Como eu já disse, eu não consegui mostrar tudo. Se tem alguma coisa que vocês queriam ver dessa parte, por favor, deixa aí nos comentários para eu poder mostrar nos próximos vídeos de Essência. Esse é um tipo de vídeo que vocês gostam bastante porque acaba, de fato, abrangendo todo mundo. Até eu mesmo tive essa curiosidade. Então, no final do ano, eu vou contar para vocês no Instagram como foi essa experiência de tentar fazer o meu próprio perfume. Vocês veem que agora eu estou passando pelas tampinhas. Também não consegui passar pelos pingentes aqui. Isso é uma coisa que vai ficar para a próxima, mas eles têm bastante opções. Então, aguarde os seus comentários do que você achou desse vídeo, do que você achou dessa loja. Em breve tem mais riso, tem mais coisa de decoração bem legal aqui chegando. E, inclusive, falando em decoração, o próximo vídeo que sai aqui no canal é um vídeo bem legal de decoração também. Vamos continuar na loja comercial Gomes lá no Paris. Mas, no vídeo de hoje é isso. Vocês, como é clássico, estão vendo a frente da loja. É uma loja que eu já mostrei outras vezes. Estava faltando justamente essa parte das essências. Mas, se você quiser ter uma boa noção lá da Rua das Essências, vai aparecer aqui em cima o vídeo que eu gravei lá já tem um ano. Se vocês gostarem desse vídeo, se tiver bastante retorno, eu volto lá em breve para poder mostrar para vocês. Mas, espero que vocês tenham gostado desse, que tenha sido útil para você. Porque, por hoje é só. Só agradeço muito para quem acompanhou até aqui. Valeu mesmo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.